A polícia investiga um acidente que deixou sete mortos, sete mortos. Testemunhas garantem que o motorista dormiu ao volante. Imagina só, dormiu? Ele disse que não, né? Ele disse que é um caminhão que fez ele perder o controle da direção. Agora começam as divergências de interpretações. Um fato é incontestável. Sete pessoas morreram, 22 feridas, olha só. O Alex era um dos passageiros do ônibus e conta os momentos angustiantes que viveu depois que o veículo tombou. A gente se rastejou para poder subir. Aí subimos, tinha umas 15 pessoas aqui, uma chorando, uma machucada e tal. E o motorista subiu também, não teve nenhum arranhão. Aí questionei ele, ele me falou que ele estava cansado. Ele falou, não vou mentir para você, eu estava cansado. O sono bateu e eu perdi o dormir, dei aquela dormidinha, ele falou e saí da pista. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o ônibus seguia de Florianópolis, Santa Catarina, para Foz do Iguaçu, no Paraná. Ele estava com 54 passageiros mais o motorista. Sete pessoas morreram no local e 22 foram retiradas do ônibus e levadas para atendimento na Santa Casa de Irati e para a Upa da cidade. Dessas, quatro tiveram que passar por cirurgia e uma vítima em estado grave foi internada na UTI. Há uns sete ônibus, com idades aí entre 3 anos, até 50 anos aproximadamente. Várias pessoas de diversos locais, tanto do Brasil quanto de fora. A gente tinha alemães, franceses, paraguaios e argentinos, né, que estavam visitando o Brasil e também passando por aqui. E infelizmente, depois do tomamento do ônibus, vieram aparecer no local. A Polícia Civil vai investigar o caso. Nós ainda estamos em diligências preliminares. A perícia constatou que não há marcas de frenagem aqui na rodovia e o que descarta uma hipótese de uma eventual colisão. O veículo será recolhido até a Polícia Rodoviária Estadual de Ponta Grossa para que possamos fazer o trabalho pericial nele para ver se há algum erro mecânico, alguma falha mecânica, algum problema de frenagem, assim como também as diligências investigativas que faremos até encerrar a investigação. E o repórter, o Marques Souza, esteve na cidade de Irati, nos Campos Gerais, e tem as últimas informações sobre o acidente. Boa noite, Marques. Oi Paulo, boa noite para você e para todos que nos acompanham. As vítimas foram encaminhadas para hospitais aqui da região, os casos mais graves, para Santa Casa de Misericórdia, aqui de Irati, que fica a cerca de 20 quilômetros do local exato do acidente. 14 pacientes vieram para cá, 7 deles em estado menos grave, um já foi liberado, outros 6 estão em observação e devem ganhar alta a qualquer momento. Outros 7 estão em estado mais grave, um deles em estado gravíssimo, internado inclusive na UTI aqui da Santa Casa. Essa tarde, a Polícia Civil esteve aqui no hospital e ouviu os pacientes que conseguiam falar. O conteúdo desses depoimentos não foram revelados. Nós também já sabemos que o motorista fez o teste do bafômetro e deu negativo, então ele não tinha ingerido bebidas alcoólicas, pelo menos segundo o teste que ele fez. Mas como já sabemos, os passageiros relatam que ele disse que estava cansado e teria dormido ao volante. A polícia está investigando agora para saber as causas reais desse acidente. Eu conversei com alguns policiais que estão no caso, eles relataram, Paulo, que o cansaço e o sono ao volante pode ser sim uma das causas. Já que o local é uma reta de difícil ali se perder, se não estiver cansado, se não estiver dormido ao volante. Mas claro, a investigação vai esclarecer todos os pontos. A cobertura completa sobre essa tragédia, você confere logo mais aqui na RIC TV, no Jornal da Record. Pois é, obrigado, Mark. Lembrando que a lei diz que a cada 400 quilômetros, você tem que ter a substituição do motorista, exatamente por uma questão de cansaço. E os passageiros dizem que chegavam a gritar ou conversar dentro do ônibus, porque ele ia comendo faixa, pelo menos isto é o que os passageiros diziam. Ia avançando, ia recebendo buzinaço de outros veículos. Então, a investigação está apenas começando. Obrigado. Obrigado. Obrigado.